Levirra aí, a mão está no meu cavalo. Não dá como subir aqui. Eu lhe dou um chute na bunda. Não dá como subir. Eu sei que você sobe, mas sobe. Pensa que eu me esqueci. De que? Ainda? Está com dois anos, Levir. Dois anos. Está me cobrando, Levir. Não sobe não mais. Está se peidando. Ixi, Maria. Ixi, Maria. Está se peidando. Olha isso, essa cela é boa mesmo. Essa cela é boa? Essa cela é boa? Como é? Levir, eu duvido você pegar essa bicha aqui de cima do cavalo. Você não dá o que? Não, sem descer aí. Pode dar o que você quiser, que eu não pego. Duvido, Deodó. Pega nada. Pega o que? Pega nada. O que é? Pega não, Levir. Faltou perna. Pega nada. Para mim? Pega nada. Pega nada. Empurra o que? Pega nada. Pega nada. Pega nada. Pega nada. Isso aqui? Sim, para lá. Gala nada. Bebe. Vai para o pneu, ma. Aham? Empurra os pneus. solta! 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 dá certo não, mas ele vai cair pegou uma coltinha para puxar tudo não, está ganhada hoje, não é? você falou que ia deixar ela puxar o vento está ganhada hoje olha aí pessoal, saudades de montar a minha égua olha a minha célula aí é boa essa célula Levi? é Cézinha olha a escrava está cheio aí olha assim mas vim para cá, você faz as coisas de costas peraí, eu derrubo para cá ai caiu ai, 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 ai porra de me puxar ai, tu disse que ia me derrubar? vai não, peraí, deixa eu rodear pega o meu braço deixa eu rodear não, eu rodeo de direita é de direita? é de direita ai é, é na hora que você solta, você solta bora para lá bora? olha aí aí o que faz? olha mas ae ia olha e ai galerinha, se liga vou levar aquele Levi ai o Cézinho primeiro ai Cézinho, não estira o gado disse que ia mandar um alô para a mulher dona do coração dele tá tirando a roupa já? calô como é o nome dela? mande um alô ai para a dona do seu coração vai pra lá como é o nome dela? a já a já a já é mentira para irmão é uma blusa sabe nem se tinha camisa rapaz é o timão ai no gradó o timão ai é o cor do do Flamengo mas então não é timão não não é o timão é o Corinthians não é 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 um levi no meio da poeira só rio levi só rio levi quando está chegando bem pertinho é é é o é ó é é ó ó ó ó ó Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Tá no asco! Vamos! 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 Eita! Eita! Ele ia cair! Deixa eu ver o coração dele! O carro está ligeiro demais! Ele se agoniou agora! Olha aí! Olha o coração! Dudududududu! Levido o gado! Inaugurando os queixinhos! Bota aí para mim que eu vi! O fio assim foi! O fio assim foi! Tu pensava que o cavalinho ia devagar! Aí o cavalo saiu de uma vez! E tu se assustou! E eu me assustei! Eu pensava que ia para cima de mim! Tu não me viu não, mano! Tu não me viu não! Não vi! Tu fica aí! Tu é doido! Chegou aí! Está assustado! Grave aí! Grave aí! Grave aí! Grave aí! Coração foi a mil! Coração foi a mil! Ficou nervosinho! Eu já estava olhando para o chão! Para receber o levinho no meio da poeira! Menininho! Errou! Tocando o levinho! E aí ele vem pegando ele atrás! Está descarregando a câmera! Está bom! Você já escapou! Você já escapou! Vocês estão de pé! Estou mesmo aqui! É o Carlinho do gado aí! Carlinho na mão baixa! Posso ar ou não? É o Carlinho do gado! É o Carlinho do gado! E lá vem ele no meio da poeira! O nome dele é Halisson Arruda Paraíba! O Sussu! O Raqueiro! Retornando o boi! Vou dar um contato! Está errado! Filma Levi! O Carvalho parece que vai quebrar o pescoço para o lado! O Carvalho! Retorna o boi, 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 isso, pra cá, retorna de novo, retornei de novo. Retorna o boi, 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 retorna o boi Tá assustado Ai que menino não Aqui tem um esforço, olha aí É macho, tô correndo aqui Desça aí Vamos quanto? Vamos quanto? Você que diz Vamos ficar alto? Bora Vamos sem Arramos sim Arramos sim Perdei Ai cinquinha Olha, já meets Agora é sem conta, viu? Não É sem conta que nós apostamos Não, mentira o Levi já está perdendo a aposta 100 conto sem nada bora então 100 eu já ganhei, não era 100 a aposta ganhou 100 ganhou 100 nada em cima da espora duvidando rapaz estava assim tinha as correias tudo de fora as correias assim não é de fora perdeu 100 não é assim se fosse andou 2 o Levi perdeu a aposta estava todo confiante qual o carro está esporando ela ali? não 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 só faz bola e ai e que o Levi está com o gatinho isso ai? cochichando ai está cochichando ai o que é o Levi? o Levi é caia o Levi, olha o meu cachorro ele não é escarra, ele não é maluco eu vou te mandar tubui, tubui faça lá o que ele não quer vacilão ii fila e e e e e acabei de identificar aqui um buraco no dente do levi quem? tu! por que? tu vai lá em dente e não adivina não e os dentes de repente você vai meter seu dente? é vamos arrancar esse dente, pega ali o alicate o alicate ali, para fazer uma operação aqui na boca do levi sou dentista eu, ele está com a cabeça mole, parece um pato no pescoço amoleceu o homem faz isso não Rai, Rai fica dando chulipa forte dormiu, deixa eu ver se ele dormiu ai, está achando graça a gente tem o pai com o boi de novo ele vai passar vai passar no menino vai passar no menino